Vamos começar a falar em emprego aqui no DF Noir. Vou chamar a Camila Andrade aqui na tela que tem informações da Agência do Trabalhador. Camila. É sempre bom começar a semana já falando sobre geração de empregos, né? Olha só, a Agência do Trabalhador aqui do DF está com 424 oportunidades em aberto. A gente está chegando aí no final do ano. Existe essa expectativa de melhoria do comércio, ou seja, de geração de emprego. Isso já se reflete nas oportunidades que estão em aberto. São pelo menos 108 vagas para o setor de vendas, duas delas para pessoas com deficiência. Os salários, nesse caso, vão de R$ 1.100 a pouco mais de R$ 1.300, mais os benefícios. Outro setor que tem se destacado é a construção civil. São 54 oportunidades para diferentes profissões. Pedreiro, servente de obras, pintor, marceneiro. Os salários, nesse caso, chegam próximo a R$ 2.000, mais os benefícios. Mas, em geral, é exigido dos candidatos experiência já na área. O setor de serviços tem pelo menos 20 oportunidades de emprego. E tem uma profissão que tem se destacado muito, viu, Porta Nova? É auxiliar operacional de logística. São 100 vagas em aberto para esse cargo. O salário é de em torno de R$ 1.200, mais os benefícios. E não é exigido experiência do candidato. Ele tem apenas que comprovar que tem um ensino médio completo. Para você aí que já gostou de uma dessas vagas, se candidatar, procurar mais informações sobre, é só procurar uma das 14 agências do trabalhador espalhadas pelo DF. O atendimento, a gente lembra, é das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Mas, se você não consegue ir hoje, ou essa semana está complicado para conseguir até um desses pontos, também dá para baixar no celular o aplicativo Cine Fácil e cadastrar lá o seu currículo. E o legal é que o próprio sistema vai te direcionar daí para aquela vaga que melhor se enquadra no seu perfil. E a gente, é claro, de antemão, já fica aqui torcendo, desejando boa sorte para todo mundo, né, Porta Nova? Exatamente, muito importante. As pessoas precisam de renda, precisam de ocupação, tem muita gente desempregada. E a gente aí divulga sempre nos nossos noticiários as vagas, as oportunidades abertas nas agências do trabalhador. Obrigado, Camila, pelas informações ao vivo.